Música Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Lego Jurassic World E agora para dar início no... Na nossa quarta parte do jogo Que é entrar no Jurassic World mesmo Do filme, só que no jogo é claro Que nem vocês estão vendo ali Beleza, já vai ficar até pra tomb, ó Style, né? Então vamos lá É pra cá Que vamos entrar naquele novo mundo Que saiu do cinema agora há pouco Há pouco tempo, quer dizer Eu até já assisti, achei foda pra caramba o filme E agora eu tô bem empolgado pra fazer o jogo Fazer essa parte no jogo, quer dizer, né? Galera, eu tô comentando um pouco com brisa Porque eu tô gravando esse vídeo nada mais, nada menos que As quatro horas da manhã Até por isso que eu tô meio assim Tá ligado? Sei lá A parte que eu tava mais empolgada pra fazer Algum incidente? Tem seis crianças nos achados e perdidos Vinte e oito com insolação e idiota Que tem toda a sorvete com tricerat Sua assistente na linha dois Zack e Gray estão aqui? Vou em cinco minutos Os filhos da minha irmã Limpe sua estação, está... Um caos A ilha é grande? Grande Mas quantos quilos? Isso não faz sentido Vamos! Não vai muito longe, tá? A mamãe não tá me pagando pra ser babá Tia Claire Zara vai cuidar de vocês Até eu terminar de trabalhar Tá bom? Ok, então Divirta-se E cuide bem deles, tá? Senhor, mas Rani Vai voar? Consegui minha licença Ok Agora me mostra meu dinossauro novo É branco? Você nunca me disse que era branco Indominus Rex Nosso primeiro híbrido geneticamente modificado Então, ela é inteligente A Indominus não foi criada Foi projetada Maior Mais assustador Ela chegará a 15 metros quando ficar adulta Maior que o T-Rex Então, o setor está seguro Nós temos os melhores engenheiros estruturais do mundo É, o Ramond também tinha Tem um cara da marinha aqui Owen Grady Sei quem ele é Os animais sempre tentam escapar São espertos Eles têm que ser mais Eles acham mais Quero que o traga aqui Deixe-o inspecionar o setor Talvez veja algo que a gente não viu Desculpa, está preso em um dos galhos Agora sim estamos no parque Aqui no quarto Na quarta parte do jogo E também o quarto filme do Jurassic Park Tem um parque já pronto Que é esse parque Que tem, segundo a mulher lá Que é a que comanda o parque Está tudo seguro aqui Pessoas personalizadas Como é que fala Engenheiros, não sei o que Tem muitas pessoas aqui Que faz com que o parque tenha segurança total Mas eu não vou dar spoiler Eu sei já o que vai acontecer Porque eu assisti o filme E para quem assistiu também Vai saber o mesmo Porque o jogo é a mesma coisa Do filme Tá porra Quebrou o carro Vamos que vamos Beleza, vamos montar aqui Que isso Tá pego Precisamos da cabeça de um porco Parece Dá licença Deixa eu ver onde temos aqui Achamos Aqui porquinho Bora de aniversário Agora a gente muda em cima dele Aqui porquinho E para o porquinho Aqui O que vamos fazer com o porco aqui dentro Parecendo um motor de bitorneiro Esse aqui Motor de bitorneiro Mas ele tem um gancho Tá Tá caramba Ele já morreu já Do jeito que jogou ali Foi arremessado De uma fórmula suicida Vai soltar os Velociraptors Agora senhor Não Eu mandei soltá-lo Não né Então não Oh Você tem uma arma Que maravilha Adoro a gente que tem arma Mais prático Vamos logar o que interessa Para nós Por enquanto Por enquanto Agora no início O parque Está bem protegido Recebe turistas Pessoas divertem Conhece os animais Tem uns hotelzinhos E pá Não sei o que lá Até depois A gente veremos Eu não vou falar Porque eu posso Eu falando nisso Eu posso estar falando Até coisas do filme Porque é a mesma coisa E eu já vi o filme Muito bom Recomendo Peraí Caramba Não vai gritar não Tem o que montar Parece Mas Caracas Eu não estou entendendo Tem coisa aqui Você moleque Casel Nós estamos com O Alan e o Barry Barry E tem uma faquinha Qualquer um Poderia ter essa faca Mas Mas O jogo tem 100 equipe Faca não é para criança Parece que você é criança A faca deveria ficar com o Barry Só acho Tá E agora O que temos que fazer aqui Isso é uma arma de choque Parece que é Caraca Que arma bolada Velho Olha só Oh Peraí Ah você Tem um gancho lá em cima Ih Que isso Será Atiramos Atiramos Ah eu lembro Descei no filme As jaulas Dos Velociraptor Hora do recreio Olha só Estamos controlando eles Agora Que caraca Que foda Peraí Onde aquele menino Está aí lá Que eu estou vendo A telinha ali de cima Revisos treinados Pode adicionar Controle Com o B Deixa eu ver B Caramba O que vai acontecer Agora o outro ali Agora vamos pro menino E ele Não É você Quer dizer Tem uma arma Tira lá E tira aqui Peraí Tá falando sério Que esses dinossauros Estão soltos Porque não vai durar Nem um segundo Na boca deles Caramba Agora vamos jogar Com os Velociraptor Caraca Esse dinossauro é foda Dá pra salvar com ele Ah dá sim Ou não Dá sim Então é isso galera Que eu queria trazer pra vocês Esse vídeo aqui ficou um pouco menor Certo Estou gravando esse vídeo tarde pra caramba Até meu comentário ficou estranho Mas muito obrigado a todos Que estão acompanhando a série E viram até aqui Então se gostou Não se esqueçam de clicar no gostei Pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeo novo todos os dias Então fique ligado Fui Falou e até mais Fui 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 Fui